Um menor com 14 anos de idade estava armado, promovendo vários assaltos em Mossoró, mas a polícia conseguiu apreendê-lo. Ele foi encaminhado ao sistema socioeducativo e a arma que estava com ele foi apreendida e encaminhada para procedimentos de justiça. Um adolescente de 14 anos de idade estava armado e promoveu um assalto. Após tomar a moto, nesse assalto, ele realizou alguns arrastões em Mossoró. Ao chegar aqui, nas proximidades do clube Carcará, onde há vários tiosques, ele tentou mais uma ação criminosa, tentou tomar o celular de uma vítima que resistiu. E após ele não conseguir o intento, a polícia militar que passava no local foi acionada. Houve um acompanhamento tático e a polícia chegou ao adolescente, que foi apreendido. E a arma que ele estava utilizando também foi apreendida pela polícia. Ela estava com duas munições deflagradas e uma estava picotada. O adolescente atirou contra as pessoas que estavam no momento em que houve a resistência ao roubo. Bem aqui, nessa praça conhecida como Clube Carcará. Esse adolescente, juntamente com outra pessoa, no bairro Aeroporto, ele tomou, abordou, os dois abordaram um entregador de pizza, tomou a motocicleta com uma arma de fogo em punho e o celular dessa vítima. Na motocicleta da vítima, uma rua logo em seguida, efetou o novo roubo de um aparelho de celular de uma outra vítima. Não satisfeito, eles desceram para o centro da cidade, nos quiosques ali próximos ao Clube Carcará. Novamente, com uma arma de fogo em punho e só estava o adolescente, já não estavam duas pessoas mais. Esse adolescente, novamente, tentou roubar um aparelho de celular de uma outra vítima. A vítima resistiu e tomou o celular dele. Devia dutar várias pessoas no local. Ele, talvez, com medo, evadiu e ainda efetou disparos de arma de fogo para trás, em direção às vítimas. Um momento estava passando uma viatura da polícia militar, a vítima solicitou que ela parasse e ela parou e já saiu no encalço desse adolescente. Ele pediu apoio de outras viaturas, a viatura já próxima a Cobal, na hora que ele já se aproximava do local, já fez a abordagem dele e ele ainda tentou esboçar a reação, tentou ainda tirar a arma de fogo da cintura e, para a felicidade dos policiais, ele não conseguiu tirar essa arma de fogo e evitou aí um confronto. Ele foi abordado, foi rendido, preso, apreendido a arma de fogo da cintura dele e, nessa arma de fogo, foi constatado, inclusive, as duas munições deflagradas que ele havia efetuado contra as vítimas ali nos quiosques, próximo ao Carcará.